Saí mais cedo do trabalho pra poder te ver Parei e comprei flores, um buquê de várias cores lindas pra você Não vi a hora de te olhar nos olhos pra poder assim pedir perdão Ontem à noite eu errei, gritei à toa e magoei o seu coração Pensei que ao chegar pudesse consertar, foi sempre assim Com você me esperando e o jantar na mesa pronto, feito só pra mim Mas ao entrar em casa, a porta aberta, me avisava que algo aconteceu Estranhei a sua ausência, o coração sem paciência quase enlouqueceu Onde você está? Vamos conversar Já não chega o castigo, eu não tenho ombro amigo pra poder chorar Onde você está? Me diz, vou te buscar Pois a nossa vida juntos vale muito Pra uma briga à toa separar Senti na pele o que a solidão pode fazer Enquanto te esperava debruçado na janela eu pude perceber Que a lua foi embora e o relógio estava pronto para despertar E o sol quase nascendo e eu morrendo de saudade Nem fui trabalhar Não quis, nem podia acreditar Queria me deixar Achei melhor fingir e imaginar que só saiu e logo vai voltar Mas este sonho se desfez ao ver sobre a cama um bilhete seu Me dizendo, dessa vez é diferente, infelizmente você me perdeu Onde você está? Vamos conversar Já não chega o castigo, eu não tenho ombro amigo pra poder chorar Onde você está? Me diz, vou te buscar Pois a nossa vida juntos vale muito Pra uma briga à toa separar Onde você está? Vamos conversar Já não chega o castigo, eu não tenho ombro amigo pra poder chorar Onde você está? Me diz, vou te buscar Pois a nossa vida juntos vale muito Pra uma briga à toa separar Você está? Me diz, vou te buscar Legenda Adriana Zanotto